Sra. Tchariã, onde que nós estamos indo, Sra. Tchariã? Não guarde segredo. A gente tá fazendo essa mudança, gente, pra nossa casa. Finalmente. Nossa casa espiritual. Com certeza, né? Aqui, ó, tá cheio de vela, monte. Vou até mostrar uma, ó. Olá, Umbanda. Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchariã. Eu sou a Silvana Tchariã. E seja muito bem-vinda a mais um Devaninhos de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e religiosidade. Esperamos, de alguma forma, contribuir pra tua busca, pro teu aprendizado, pro teu caminhar, o que quer que seja. Te peço, te pedimos uma oportunidade. Se inscreve no canal. Aqui, ó, basta clicar aqui, você se inscreve na hora. Vou mais além, clica no sininho que tem aqui do lado, pra você se notificar da cada vídeo que a gente suba. Te agradeço a confiança. E pra você, que já é da família Devaninhos, e pra você também, que acabou de chegar. Agora, é claro, que eu dou aqueles 5 segundos marotos, pra que você clique no like, pois valoriza demais o nosso trabalho e não te custa nada. É um cliquezinho. Vai lá, eu vou aumentar o som agora, enquanto você clica no like. Esse é aquele que eu mais gosto, lembrou disso? Pronto, já deu. 5 segundos mais longos, né? Já deu tempo de curtir mil vezes. Meu irmão, minha irmã, hoje, é engraçado como a vida dá voltas, né? Pra cima e pra baixo, a gente passa por ciclos, a gente precisa saber tirar sempre o melhor de cada situação. Eu e a senhora Tirena, a gente não pretende ser exemplo pra ninguém, a gente é exemplo pra gente, na nossa vida, do nosso jeito. Mas a gente pode falar, de fato, que nós passamos, assim, por oscilações que ninguém nem imagina, né? Então, a gente já esteve completamente bem financeiramente e afastado da parte espiritual. A gente já teve mal financeiramente e junto da parte espiritual. E tudo a gente aprendeu. Tudo foi um ciclo e tudo valeu a pena. Porque trouxe a gente até esse momento de agora, onde as coisas estão se equilibrando. Ou mais pra equilibradas do que pra desequilibradas. Então, pra quem nos acompanha, e teve gente que já comentou nos vídeos, foi o que eu percebi. Percebeu que eu mudei o caminho que eu faço pra gravar. Nossa, jura? Pois é. Então, assim, nós mudamos de casa recentemente, né? Nós morávamos no Tatuapé, agora moramos na Moca. Enfim, e ontem, exatamente ontem, nós pegamos a chave do espaço que nós alugamos pra montar o nosso terreiro. A casa do Caboclo Sete Encruzilhadas, o Templo de Umbanda, Oxóssi, Emanjá e Caboclo Sete Encruzilhadas. E a gente tá indo pra lá agora, agora, levar algumas coisas pra lá. Então, rapidinho, só fazer um comentário. Não dá pra gente chamar ninguém e pegar carona com a gente hoje, porque você tá aí e atrás tá cheio de coisa aqui também. Tem uma imagem de Oxalá muito grande aqui atrás. Não dá. Presente do pai Jacó. Aliás, primo. Coisa mais linda. Beijo no coração. Depois a gente vai gravar, né? Quando tiver mais ou menos arrumado. Arrumadinho. Provisoriamente ainda, né? Não vai demorar um pouquinho pra gente montar do jeito que a gente quer. Mas não tem problema nenhum. Não mesmo. A gente vinha tão ansioso, era tanta ansiedade, que agora estar com essa chave na mão, nossa, a gente é um alívio e é um sentimento tão gostoso, tão bom. Já era bom a gente ir todo mês no santuário, né? Mas agora ir na nossa casa, com as nossas coisinhas. Tipo, é a última vez que a gente pega isso daqui pra levar, porque toda vez é uma mudança que a gente ia pro santuário, né? Tinha que carregar tudo. Agora é como se a gente estivesse indo pro santuário, mas é pra nossa casa. Então é muito gratificante, é muito bom. A chave tá fácil aí? Tá. Pera aí. Tá na bolsa. Ah... E assim, e na verdade, pra que serve esse vídeo? Na verdade, esse vídeo a gente quer compartilhar com cada um de vocês, da família Devaneus, essa alegria que nós estamos. E a gente espera que chegue até vocês essa nossa alegria. Pera aí, deixa eu me dar pra cá. Quantos e-mails, quantas mensagens, que às vezes eu demoro pra responder, mas que eu leio, falam assim, olha, eu me sinto parte da família, eu me sinto teu filho, eu me sinto tua filha. E isso pra gente é gratificante. Só fazer um comentário. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Tava tentando mostrar a medalhinha. A gente guardou. No domingo passado, eu estive na coroa, lá no terreiro do Pajacó, meu primo, lá em Mongaguá. E os filhos dele, os coroandos, as pessoas que fizeram o ritual de coroa, ao final me presentearam com essa lembrança linda, maravilhosa. E quando eu mostrei pra senhora Tia Liana, ela ainda falou, a gente vai guardar e vamos usar na nossa chave do terreiro. É, aqui tá escrito Pai Oxalá. Então, se por acaso algum de vocês assistir, tá aqui. Tá, então a gente tá sempre com o presente que a gente ganhou de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Coisa mais linda, eu adorei. E, na verdade, assim, além da gente querer compartilhar com vocês a alegria que a gente tá, também cabe aqui uma reflexão, assim, de que de fato tudo passa. Tudo passa, dificuldade passa. A gente tem que, quando a gente se envolve na prosperidade, quando a gente entende que a prosperidade vai muito além de dinheiro no bolso, é um estado de espírito, não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é. Assim como a Umbanda, a Umbanda não é uma coisa que você faz, a Umbanda é uma coisa que você é, é uma coisa que você vive. E tudo vai se ajeitando, absolutamente tudo. Eu recordo, aliás, a gente falou ontem disso, né, ou foi hoje, eu não lembro também. Uma vez, há um tempo atrás, a gente tava numa gira nossa, e se eu tranca-ruas, o Exu que me ampara, que me guarda, que é meu pai, meu irmão, ele falou pra gente ali, olha, ele falou, vocês não estranhem, se vier tudo junto, de uma vez só, a mudança de vocês e o terreiro. A mudança de residência e o terreiro, numa tacada só. E eu lembro que a gente foi embora, e eu fui refletindo, eu falei, meu, a gente não tem nem condição de mudar de casa hoje, cara, quem tá falando de tudo de uma vez só? Pois bem, foi tudo de uma vez só. Foi. Não tem nem, tem 20 dias que a gente mudou de residência. 20, né? 20. É, menos de um mês, e agora deu certo a mudança aqui, ó, a chave. Assim, ó, alguns detalhes que fazem toda a diferença que a gente vai compartilhar aqui, quando a coisa é pra ser, né? Então, a gente tinha diversas preocupações, como temos ainda, todo mundo tem, todo mundo tem preocupação com dinheiro, como vai pagar a conta, enfim. Mas, veja que coisa interessante, né? Esse espaço que a gente alugou, eu procurei alguns lugares e... A maioria não aceitava templo religioso, não de umbanda, templo religioso como um todo, tá? E... E esse espaço eu passei na porta, num dia em que, de fato, eu não... Não é um caminho meu rotineiro, e eu passei e vim a placa de alugas, assim, mas bem, vamos ligar lá, vamos perguntar. E aí, eu até mandei pro grupo nosso do terreiro, que eu ainda perguntei lá, eu falei, mas o que que era antes ali? E aí, a resposta da pessoa, ali era um centro de umbanda. Eu não teremos problemas. Enquanto ele me levou pra conhecer, porque eu tinha visto por foto, né? Que é bem simples, pequenininho, mas é o que a gente precisa pra agora. Quando eu entrei lá, eu senti que era. Sabe quando a pessoa sente? Já deve ter acontecido isso com vocês em algum momento da vida, né? Quando você sente que vai dar certo. Eu falei, não, esse agora vai. A gente já tinha visto um outro, que era um espaço muito legal. Era muito bonito. Infelizmente, não deu certo. E assim, na hora eu entrei, falei, ah, legal, tomara que dê certo. Mas eu não senti, assim, aquela coisa. Quando eu entrei nesse lugar, eu senti. Então eu falei, vai ser. E daí, segundo ponto, legal. Então tá aqui, vamos negociar, vamos ver se dá certo, se não dá. Mas não temos nada. Mas assim, o principal a gente tem que é fé, amor e vontade de trabalhar. Então assim, não temos imagem, beleza. Aí eu visitei o meu primo, o terreiro dele, no final de semana. E ganhei, eu compartilhei nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a imagem que ele me deu. E assim, foi maravilhoso. Ele falou, você assiste em tudo já? Eu falei, não, não temos nada. Mas tranquilo. Ele falou, ó. Essa imagem aqui, o pai Antônio cruzou e falou que era pra aguardar pra um dia especial. E a tua casa é uma ocasião especial. Então essa imagem é tua. Nossa, aquilo me tocou demais, demais. Foi muito legal. E na sexta-feira, isso foi no domingo. Na sexta-feira anterior, a gente saiu e eu fui dar uma olhada nas imagens. Fui ver, porque eu queria, a gente queria uma de Oxalá. E a gente foi procurar uma de Oxalá. E a gente tava vendo os presos, a gente viu algumas. E no domingo a gente ganhou justamente a que a gente queria. E essa imagem, que ele tá com os braços assim, levantado, né? Era exatamente assim. É. É, é. Só que a gente ia comprar uma menor. Porque são caras, né? Essas imagens. Então pra começar, uma pequenininha tá bom. A gente ganhou uma muito grande. É verdade. Nossa, foi muito legal. E aí, não satisfeito com isso, na... A gente tá gravando hoje, sexta-feira. Hoje é 10h11. 11 de maio de 2018. E aí, na segunda-feira agora, eu fui até a imobiliária pra pagar uma ficha de cadastro deles lá. E na minha cabeça, era pra pagar sua ficha de cadastro e esperar a resposta, se ia dar certo ou não a locação. Quando eu cheguei na imobiliária, tava o dono da imobiliária na porta. E ele, ah, tudo bem e tal. E ele conhece meu pai, enfim. Ah, seu pai, enfim. E ele falou, mas o que você veio fazer? Eu falei, ah, eu vim... Eu vim pagar a taxa de cadastro, né? Aí, na hora, ele falou, não, peraí. Ligou pra uma moça, falou assim, olha, para. Não tem que cobrar ficha de cadastro nenhuma deles. E... Aí ele falou, e o contrato já tá pronto? Como assim? O contrato já tá pronto? Eu não sabia nem que eu ia pegar o contrato já. Pois bem, o contrato já tava pronto. Tava montadinho. Ainda economizei esse dinheirinho, graças a Deus. E assim, foda-se. Percebe, meu irmão, minha irmã, assim, a essência do que a gente quer falar? Tudo, tudo dá certo. Quando a gente lembra das palavras do chefe, Caboclo das Sete Encruzilhadas manifestado em Pais Hélio, ele falou, se é preciso que eu tenha um nome, se é preciso que eu tenha um nome, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois pra mim não haverão caminhos fechados. Ele falou pra ele, mas ele se referia a umbanda como um todo. Então, quando é pra ser meu irmão, minha irmã, acontece. Quando é pra ser, é. Quando é pra ser o melhor pra gente, é. Não o que a gente quer. Isso aí todo mundo acho que já tá cansado de ler, de saber, né? Que, ah, não é o que eu quero, é o que eu preciso. E é verdade mesmo. Por todos os problemas que a gente passou, que a gente ainda passa, né? Com certeza. Que, obviamente, vocês nunca souberam que eu gravava vídeo aqui, a gente gravava vídeo aqui. É, a gente gravava, nossa, achando que tava mil maravilhas, mas não tava, né? A gente passou por uns perrengues pesados mesmo. Que, graças a Deus, e também é aquilo que a gente sempre fala, o que não mata, fortalece. Isso pra tudo na vida. Então, essa reforma íntima que a gente passa, por todos esses problemas, a gente vai se mudando. E é tudo pra melhor, com certeza. Então, depois que acontece, que a gente, todo mundo é assim, né? Depois que acontece, fala, nossa, ainda bem que não deu certo lá atrás. Mas quando não deu certo lá atrás, a gente fica nervosa, fala, poxa vida, mas por quê? Que tudo dá errado? Calma. Paciência. Mas paciência é uma coisa que não é do ser humano. Nenhum ser humano tem paciência. É verdade. É fácil falar, tem paciência, tem paciência. Calma. É complicado, né? Porque a gente não consegue entender isso. A gente é muito ansioso. O mundo faz a gente ser ansioso, né? A gente quer tudo pra ontem. Enfim, calma. Calma. Tudo isso, pra falar o quê? As coisas acontecem. Isso. Faça você a sua parte, que a espiritualidade tá sempre fazendo a dela. Não se acomode, não sente no banquinho do coitado, não sofra. Tudo veio nessa vida pra ser feliz, pra buscar a felicidade. E Deus não joga as coisas no seu colo, né? Tova, vai ser feliz e pronto, acabou. Não, você tem que procurar a felicidade. Quando você começa a trilhar o caminho, uma hora você chega no pote de ouro do arco-íris. Não tem. Não, eu tô, desculpa, eu tô aqui viajando porque... Gente, eu ainda não acredito na beleza da senhora Tia Liana, cara. Ah não, Renato, que vergonha. Eu vou ficar vermelha. Eu não acredito. Nossa senhora. Eu lembro ainda da primeira vez que eu vi a senhora Tia Liana. Esse vídeo não é disso, pelo amor de Deus, eu tô ficando corada. Enfim. Mas obrigada. Meu irmão, minha irmã, a gente vai logo mais divulgar o início dos nossos trabalhos. Como é que funciona, como é que é a nossa forma, nosso jeito de entender, de compreender e de fazer Umbanda. A casa é mais um ponto de luz da Umbanda. A casa não é do Renato, não é da Silvana. A casa não é a propriedade nossa. A casa é da Umbanda, é maior do que eu, maior do que todos nós. Então... A casa é de todos, né? Tá aberto. Muito bem-vindos. A gente tá lá pra doar amor. Pra doar o que a gente tem de melhor. De melhor. É, e nós somos apenas um meio. Precisa de alguém pra passar alguma mensagem. Então, somos nós, assim como outras tantas casas, outros tantos dirigentes, né? A gente tá lá só pra isso, pra fazer o bem e pra passar o amor. As árvores, somos nós, assim. Enfim. Quer deixar algum recado no final? Não, ah, um recado no final? Não sei. Vou encerrar o vídeo. Bom, assim que a gente conseguir, né, abrir nossa casa, eu quero que todos vão lá. Eu quero muito abraçar todo mundo. São tantas mensagens de amor, de carinho que a gente recebe. Assim, indicando que a gente tá no caminho certo, pra gente não parar. Quando eu digo a gente, é principalmente o Renato, né? Porque eu sou um pouco ausente mesmo. Eu não tô, assim, ausente das câmeras. Eu digo minha cara aqui. Mas eu tô totalmente no, como é que fala? Nos bastidores. Nos bastidores. Muito ativa nos bastidores e dando opinião. O Renato fala sobre isso. Eu acho que esse assunto não é legal você falar dessa forma. Porque hoje em dia a internet não é tudo que você pode falar. Porque vem uma chuva de meteoro, de bomba. Coisa assim que a gente não teve a intenção, mas a pessoa entende pro outro lado. Então, eu sou meio que o termômetro, né? Muitos dos e-mails, às vezes, que a gente recebe, a forma da Silvana se posicionar é melhor do que a minha. Então, ela coloca, às vezes, as palavras corretas do jeito certinho. Então, tem muito e-mail, às vezes, que vai respondido ou por mim ou por ela. Tá? Então, assim, de fato, não tem quem trabalha mais e menos. Os dois trabalham e muito em prol da religião. Então, é isso. Pronto. Vamos, vamos. Meu irmão, minha irmã, gratidão. Gratidão demais. Hoje, sempre. Muito obrigado por tudo. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Um grande abraço.